Para nosso próximo painel, bioinsumos, sustentabilidade e inovação, gostaria de chamar Fabrício Simões, CEO da Ubifol, Jorge Almeida, diretor-geral da Rovença e Antônio Gisci, CEO da ECR. E para moderar esse painel, Diego Gonçalves, diretor do BTG Pactual. Bom debate a todos. Boa tarde, boa tarde pessoal. Primeiramente é uma satisfação e uma honra poder participar desse bate-papo sobre um tema tão oportuno, particularmente eu gosto muito, que é o tema de bioinsumos, ao lado desses grandes profissionais e empreendedores que ao longo de já alguns anos vem trabalhando para trazer produtividade ao campo, trazer inovação e principalmente com uma cabeça de sustentabilidade. O tema de bioinsumos tem sido muito comentado, mas eu acho que vale a pena a gente começar essa conversa pedindo aqui para o Jorge, para que ele faça aqui um breve panorama do que são os bioinsumos, o que são esses produtos, quais são as suas funções. E assim a gente começa a explorar o mercado, o crescimento, as tendências. Por favor, Jorge. Perfeito, Diego. Eu acho que antes da gente contextualizar o que são os micro-organismos, eu acho que valeria a pena retroceder um pouco e a gente ter uma noção da importância desses bioinsumos, que eu resumidamente aqui chamaria de micro-organismos, não é? Se nós retomarmos aqui, como que a vida surgiu na Terra? Aproximadamente 2 milhões e meio de anos, um pouco mais. E a vida surgiu com os micro-organismos. Se nós observarmos ainda mais, quando surgiam as plantas na Terra? Por volta de 500 milhões de anos, aproximadamente, não é? E nós, humanos? Surgimos entre 2 e 8 milhões de anos. Existem dúvidas, mas não mais que 8 milhões de anos. Então, o que implica? Implica em dizer que os micro-organismos estão aqui na Terra há 2 milhões e meio de anos. As plantas há 500 milhões de anos. E nós, de 2 a 8 milhões de anos. Eu digo isso tudo por quê? Se em 8 milhões de anos, hoje, nós aqui, seres humanos e os 8 bilhões de habitantes da Terra, cada um de nós carrega no seu organismo 100 trilhões de micro-organismos. E nós não viveríamos se não fossem os micro-organismos. O nosso sistema digestivo não funcionaria se não fossem os micro-organismos. O nosso sistema de proteção não funcionaria. E mais, hoje, nós sabemos que até o nosso humor é influenciado pelos micro-organismos. Eu digo tudo isso para dizer do quanto e quão é importante os micro-organismos. Se nós temos toda essa... Só refazendo, o sistema imunológico nosso depende do micro-organismo. Então, imagine se nós, em 8 milhões de anos, temos toda essa interação e essa dependência dos micro-organismos. Imagine as plantas que estão aqui há 500 milhões de anos convivendo e inteirando com esses micro-organismos. Então, resumidamente, imagine quão importante devem ser essas relações e quão pouco nós sabemos dessas relações. E sabemos que as plantas foram muito abundantes. Tem um outro exemplo muito importante. Os dinossauros foram extintos há 60 milhões de anos, aproximadamente. E sabemos que eles foram extintos não por problema de comida. E os maiores dinossauros eram herbívoros. Então, existia muito verde nesse planeta para que eles sobrevivessem. Então, eu digo tudo isso porque isso é o mundo que existe de interação dos micro-organismos, que são a base dos bio-insumos. Então, resumidamente, nós poderíamos dizer que os bio-insumos são compostos de cinco, basicamente, de uma forma mais simplificada. Nós temos os condicionadores de solo. que agilizam e melhoram a microbiótica do terreno em si. Nós temos os inoculantes, que têm uma função fantástica de capturar nitrogênio para as plantas. A grande maioria, acho que já ouviu falar da fixação biológica do nitrogênio, onde nós temos os bradirisóbios, que faz com que o Brasil seja a potência que é em termos de produtividade e competitividade da soja. Nós não precisamos adubar com nitrogênio químico a nossa soja. Esses micro-organismos fazem esse trabalho, capturando o N2 na trimosfera e deixando o N disponível para as plantas, para as leguminosas. Então, temos também os biofertilizantes, que são substâncias, animais ou vegetais, que fazem com que a gente tenha um melhor crescimento das plantas. E também temos os biofertilizantes e temos os bioestimulantes. Os bioestimulantes, basicamente, são substâncias naturais que estimulam o crescimento das plantas e das sementes também. E, por fim, temos os biocontroles, que são, basicamente, micro-organismos naturais que fazem os controles das pragas. Então, a gente, resumidamente, poderia considerar esses micro-organismos, os bioinsumos presentes na natureza hoje. Muito bom, Jorge. Obrigado. Fabrício, como o Jorge estava falando, nós podemos encontrar bioinsumos tanto com funções mais próximas à nutrição, como também mais próximas ao controle, a um sistema de defesa. E o Bifol, ela nasce como uma companhia mais voltada à nutrição, evolui ao longo do tempo e vocês tomam uma decisão de investir no mercado de biológicos. Conta um pouquinho para a gente dessa evolução e o que te levou a investir nesse mercado de biológicos. Boa tarde, pessoal. Diego, obrigado. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre um prazer estar num fórum tão bacana, tão sensacional, para falar não somente de agro, mas falar um pouquinho da cadeia de bioinsumos no Brasil, de defensivos biológicos, e também trazer um pouquinho, acho que da visão como você trouxe, da parte de fertilizantes especiais. Estamos aqui com três representantes da área de nutrição vegetal de plantas, que iniciaram as empresas no setor de nutrição de plantas e que agora também começam a olhar para o setor de insumos biológicos, de defensivos biológicos, de uma maneira talvez um pouco mais diferente do que parte do setor de insumos de defensivos biológicos tem olhado. Mas a Albifol, ela nasce há 38 anos e investiu bastante no setor de nutrição vegetal de plantas, que é um setor que hoje tem uma receita estimada em torno de 22 bilhões de reais. Então, é um setor que vem sofrendo um processo de amadurecimento também muito grande. E, a partir de um posicionamento do setor de nutrição de plantas, a gente passou, aproximadamente quatro anos atrás, a também olhar para o setor de defensivos biológicos no Brasil. E por que desse olhar também para o setor de defensivos biológicos? A gente acredita muito no processo integrado de especialidades. A gente fala que o setor de especialidades do agro, ele é composto também pela parte de nutrição vegetal e agora também pelo setor de bioinsumos, pelo setor de defensivos biológicos. Um dos grandes desafios do setor de especialidades no agro é a comprovação técnica e agronômica e a efetividade técnica e agronômica desses insumos. Isso é algo que, durante alguns anos, o setor de nutrição, ele aprendeu, talvez, a duras penas, a entregar esse valor e a demonstrar esse valor para o agricultor. E, através disso, a gente passa a olhar a cadeia de insumos biológicos também com essa mesma visão. Quais são os desafios que o setor de defensivos biológicos tem, desde o ponto de vista técnico, desde o ponto de vista de desenvolvimento de negócio, desenvolvimento de mercado, até a parte da eficácia, da geração de demanda desses produtos que hoje estão sendo usados cada vez mais. O outro ponto disso é a taxa de adoção. A gente olha, eu falo que um dos grandes fatores de decisão do agricultor, quando ele opta por um defensivo biológico, quando ele faz uma decisão de insumos, é o fator custo e o fator eficácia agronômica. Então, quando a gente consegue, e a indústria de nutrição e a indústria de defensivos biológicos têm tido um papel fundamental nisso, de entregar ao agricultor produtos cada vez mais eficazes, com nível de pesquisa, com nível de desenvolvimento adequado para isso, e não somente replicar ou formular algo que não tenha uma ciência, que não tenha uma parte técnica muito robusta por trás. Então, a indústria, ela tem passado também por esse processo de melhor reputação das duas indústrias frente ao agricultor, justamente para garantir que também, além do benefício de rentabilidade, além do benefício de custo, ele também vai ter um benefício agronômico e uma eficácia agronômica tão boa quanto. Então, esses são os grandes fatores que a gente olha para o setor de insumos biológicos, e estamos agora investindo 100 milhões em uma biofábrica lá em Uberaba, justamente olhando essa tendência. Então, temos uma tendência de sustentabilidade, temos uma tendência também de eficácia técnica, de complementariedade daquilo que a gente entende dos insumos mais tradicionais, o insumo químico e o insumo tradicional de fertilizante, justamente para dar ao agricultor, para dar a essa propriedade, não somente uma relação de custo, mas uma busca cada vez maior por produtividade. Eu acho que a produtividade é um fator de decisão também, que ele tem que estar presente em 100% hoje, do que a gente entende de agronegócio, seja agrícola, seja pecuária, também dentro das propriedades. Então, acho que foi essa somatória, quando a gente olha para essa tendência de taxa de adoção, crescimento da taxa de adoção, a parte técnica e a parte científica, também num processo super evolutivo, de levar ciência, de levar tecnologia, de levar produtos, sejam eles defensivos biológicos, sejam eles também do setor de nutrição vegetal, para o agricultor. Então, esses fatores fazem com que a gente olhe para esse mercado de uma maneira super positiva, porque a gente tem uma crença justamente em manejos mais sustentáveis e levar uma rentabilidade, com um aumento de produtividade também para os agricultores, sejam eles de soja, milho, cana, qualquer tipo de cultivo. Gici, acho que o Fabrício tocou num ponto interessante sobre taxa de adoção, que eu entendo que o produtor, cada vez mais, vai acreditando nesse produto. E, nas nossas conversas, você comentou comigo que algumas tecnologias já existem há um bom tempo. Entretanto, o que a gente observa é uma aceleração de demanda muito grande nos últimos anos. E aí, pensando um pouquinho em taxa de adoção, comenta com a gente como que é esse processo do produtor rural entender o teu produto, até porque ele é um produto técnico, e como que você administra, do ponto de vista comercial, a apresentação do teu produto, para que essa demanda se realize. Legal, Diego. Bom, boa tarde a todos. Aproveitar para agradecer você, Diego, do TG Pectual, por ter nos convidado para estar falando um pouquinho do nosso negócio aqui. Voltando um pouquinho, nós estamos falando de bioinsumo, mas tem uma plateia tão eclética, que eu queria, quando eu descobri o que é os biológicos, os bioinsumos, eu fiquei fascinado. Vou traduzir assim, miúdos, bem rapidinho. Olha, vai um pesquisador no campo, onde nunca se usou defensivos, está ali uma agricultura orgânica no meio do mato, ele vai lá, vamos dizer que tem que ter um plantio de milho, ele vai lá e procura as pragas mortas. Vamos dizer que ele achou lagartas que atacam a plantação de milho, e essa lagarta está morta. Ele leva para o laboratório e começa a estudar o porquê que ela morreu. Então, aí ele descobre que foi um fungo, ou foi uma bactéria, ou foi um vírus que, presente na natureza, ali em equilíbrio, que matou aquela praga. Então, ele começa a estudar esse micro-organismo, e esse micro-organismo acaba virando produto. Ele é replicado em laboratórios, em biofábricas, que depois o produtor vai colocar no pulverizador e aplicar, devolver ele para lá, em uma quantidade muito maior. Então, quando se fala de sustentabilidade, não tem nada mais bonito que eu já vi. É pegar um micro-organismo da natureza e devolver na natureza para controlar pragas sem usar nada que é químico. Então, biológicos tem há muito tempo, acho que mais de 30 anos. Só que nunca decolou, eu digo. Eu me lembro, não sei se vocês se lembram, eu me lembro do dipel mais antigo. O que é o dipel? É uma bactéria que mata lagartas também. Só que o que acontece? Os biológicos, nós estamos aplicando bichinho vivo, seres vivos, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito maior na aplicação, em relação a um defensivo químico. Por quê? Dependendo das condições, ele pode morrer e não fazer o efeito que estava fazendo, que teria que fazer. Então, se usou muito errado o biológico, e o produtor chegou num consenso que a biológica não funciona, e matou essa tecnologia, ou deixou adormecida por muito tempo. Mas hoje é diferente. Hoje se fala muito em ESG, em sustentabilidade, e tudo isso voltou à tona. E começou, então, novamente a utilização de biológico, puxado por essa parte de sustentabilidade ambiental, etc. Qual é a grande diferença do passado e de hoje? É que hoje tem muitas empresas investindo, três estão aqui, mas são milhares no mundo inteiro, em descobrir novos micro-organismos e, com isso daí, fazer novos produtos mais eficientes. Então, está se aumentando muito a eficiência desses produtos biológicos, está se aumentando muito a quantidade de desolados, que a gente chama de micro-organismos diferentes, vamos falar assim, e está ficando mais acessível ao produtor, também em termos de custo. Quando se compara com defensivo químico, ele compete, em alguns casos, por exemplo, nematóide, eu não sei o número exato, mas acredito que 80% do mercado já é biológico no controle de nematóides, que ele funciona muito bem, com um custo muito mais barato. E, assim, está descobrindo novos micro-organismos, outros tipos de pragas e doenças, então, o crescimento é muito grande. Agora, o produtor rural, de um modo geral, ele é muito conservador, ele não se atira, ele não muda o que ele estava fazendo há tantos anos de uma vez, mas aí cabe o papel das nossas empresas, com os nossos agrônomos, ir lá no campo e mostrar que funciona. Então, o crescimento está sendo exponencial da utilização de biológicos, e, para os próximos anos, a gente acredita que vai continuar dessa forma, Diego. Muito bom. Realmente, o crescimento é muito forte. No dia a dia do BTG, conversando com o mercado, com as empresas, procurando boas teses de negócio, nós identificamos, nesse segmento, a combinação de crescimento acelerado com rentabilidade, ou seja, o produtor precisa sentir, na ponta, o efeito que esse produto exerce sobre a produtividade da lavoura. Caso contrário, ele não pagaria um preço rentável. Agora, Jorge, você comentou sobre os micronutrientes, comentou sobre há quantos milhões de anos que existem as interações com os micro-organismos. E, falando um pouquinho aqui da tua empresa, da Rovenza, como que é a importância da P&D na análise desses micro-organismos e como que isso se encaixa na estratégia de desenvolvimento de produtos? Sem dúvida. A pesquisa em desenvolvimento é fundamental. Imagina, a gente ainda conhece muito pouco dessas interações. E a gente tem, e até hoje a gente olhava, pelo menos as plantas, de uma forma departamentalizada. Nós entendíamos as plantas antigamente, olhávamos o solo, temos aqui o que tipo de solo, arenoso, silt, como que é esse solo. Vimos lá que estava carente de cálcio, magnésio e alguma coisa assim, e colocávamos. E, na medida que nós tínhamos algum problema com a planta em si, você entrava com remédio curativo, que são os químicos. Isso funcionou por muito tempo, funcionou, nos trouxe até aqui, fez a Revolução Verde, e foi muito importante. Só que, ainda hoje, as plantas não expressam nem metade da sua capacidade genética de produção. Então, hoje, nós temos uma média de produtividade de soja no Brasil, de 60 sacos, quando tudo corre muito bem. E temos campeões de produtividade com mais de 120, 130, e temos casos de quase 200 sacos de soja. Como que isso é possível? Isso tudo é possível com o conhecimento e as interações. Nós temos que começar a olhar as plantas de uma forma holística, olhando o todo. Em um, dois centímetros de terra, nós temos milhões, bilhões de micro-organismos que têm uma interação que estão aí há 500 milhões de anos. E é isso que nós trabalhamos muito firme. Hoje, a nossa empresa tem 100 pesquisadores dedicados, temos, inauguramos agora, recentemente, no final do ano passado, o nosso laboratório de pesquisas de bio-insumos, o único fora da Europa, e nós tornamos referência em micro-organismos por grupo no mundo. Então, a gente tem um desafio e temos algumas vitórias também. Não são só os micro-organismos. Aquilo que eles excretam também, eu vou dar um exemplo aqui, se me permite, nós temos um produto que é feito a partir de um fermentado biológico natural e que nós não utilizamos o micro-organismo vivo. Nós utilizamos os metabólicos que são excretados por eles. E a gente, fazendo isso em um ambiente controlado, e não é nenhum problema tóxico, não tem nenhum problema, nós conseguimos um resultado fantástico em todas as culturas. Mas eu gostaria de dar um exemplo aqui. Esse produto, aplicando-se 100 ml desse produto, em um hectare de soja, em mais de 600 campos de prova, aumenta a produtividade média em cinco sacos de soja. Com uma aplicação de um quarto, aproximadamente, um custo de um quarto de um saco de soja. Então, não são só os micro-organismos. Aquilo que eles excretam, as interações químicas, a gente conhece ainda muito pouco. E esse salto de produtividade, como disseram aqui os governadores, vamos ser nove bilhões de habitantes, vamos precisar ter muito mais produção, os biológicos, com certeza, serão o que propiciarão esse desenvolvimento. As plantas podem, com essa interação, com essa visão holística, que, como bem disse o Fabrício, implica também em uma nutrição adequada. Você tem que ter uma planta bem nutrida, e, para isso, ela precisa dos fertilizantes especiais, dos químicos, assim como nós precisamos. Então, eu não tenho dúvida, e a gente acredita muito nisso, e focamos muito em pesquisa. E eu acho que a gente está apenas iniciando. Eu acho que temos um futuro brilhante, de muita produtividade, e de uma agricultura mais importante, sustentável. Uma agricultura regenerativa, onde a gente vai conseguir fazer com que as coisas se transformem naturalmente, como a natureza vem nos ensinando há milhões e milhões de anos. E acho que a gente tem que ter a humildade de aprender um pouco com eles. E esses micro-organismos, esses bio-insumos, nada mais são do que essa adaptação, esse desenvolvimento ao longo do tempo, que a gente tem que transformar isso e potencializar isso. É um meio fantástico. Eu não tenho dúvida que vai crescer muito e vai permitir que a gente avance muito na produtividade, inclusive com redução de custo. Muito bom. Fabrício, a gente conversando sobre esse processo de P&D, ficou muito latente para mim que não apenas a descoberta das combinações entre os micro-organismos é importante, mas também o modo de produção. Hoje, na UBFOL, conta um pouquinho sobre os teus objetivos em P&D. Legal. Acho que nós temos um enorme desafio pela frente. O setor, tanto o setor de insumos, o Brasil, que está cada vez mais se reinventando. Eu falo do setor de insumos, a gente fala do setor de especialidades no agro, que passa por nutrição, que passa por biológico, que passa pela parte do fertilizante tradicional, que passa por sementes também, invariavelmente pela parte da indústria química de defensivos que a gente conhece. Acho que a gente tem um grande desafio nosso, acho que a gente passou aqui pela manhã por diversos temas, e o Jorge trouxe aqui uma reflexão superlegal, é que hoje a gente tem uma média de produtividade de soja em torno de 60 sacas por hectare. Quando a gente olha alguns anos atrás, essa produtividade era muito menor. Eram produtividades abaixo de 35 sacas de soja por hectare, passando por milho, passando por cana, passando por soja. Quando a gente olha para esse futuro, Diego, a gente vai ter que produzir cada vez mais, a gente vai produzir cada vez melhor, mas, ao mesmo tempo, usando cada vez menos recursos naturais e cada vez menos insumos. Essa é a tendência. Quando a gente olha toda a pressão, seja por alimento ou seja por energia, ela passa, obviamente, pela produção agrícola. Quando a gente olha a produção agrícola e projeta isso nos próximos anos, a gente tem que olhar essa tendência de crescimento em termos de produtividade. Quando a gente... Vou falar um pouco aqui, um pouquinho mais do setor. Quando a gente olha esse setor, tanto de especialidade de maneira geral, nutrição e defensivos biológicos, fazendo uma correlação do aumento de produtividade que esses produtos hoje trazem para a agricultura brasileira, nós estamos trazendo uma economia média em torno de 6 milhões de hectares plantados. Então, olha o apelo sustentável que o setor de especialidades, de biodefensivos e de nutrição vegetal, ele traz para a nossa cadeia, para a nossa agricultura, em termos de conversão diária. Quando a gente olha esse desafio de produtividade pela frente, não dá para pensar que nós vamos aumentar 10 milhões de hectares, 15 milhões de hectares para suprir essa demanda por energia, para suprir essa demanda por alimentos que hoje a gente tem. Isso também traz uma pressão muito grande, eu acho que, para a indústria. E aí entra muita parte de desenvolvimento, que a gente está falando aqui agora, e muita parte de processo. Quando a gente olha, principalmente aqui falando do setor de bioinsumos, a gente acredita que, obviamente, que você tem um nível de tecnologia ainda a ser descoberto, é um mercado que, apesar de, como o Jorge trouxe o micro-organismo, o Jorge, o Gício trouxe o micro-organismo, é algo muito antigo na agricultura brasileira, é algo que a gente foi lá, descobriu, talvez um dono de uma fazenda, um pesquisador da Embrapa, de uma parte técnica, foi lá, descobriu, isolou, e viu que aquilo traz um benefício. Ao mesmo tempo, é um setor que ainda é muito imaturo. Quando a gente olha para o setor de nutrição, a gente pode extrapolar o que era o setor de nutrição para dentro do setor de biodefensivos, como isso amadureceu, e o setor de biodefensivos começa também a amadurecer também durante esses processos. Então, acho que tudo que a gente está vivendo agora de biodefensivos ainda está em constante transformação, tanto a parte de portfólio, quanto a parte de micro-organismos que estão sendo isolados, que estão sendo trabalhados para o nível de eficácia agronômica, isso a gente ainda está em um período de grande curva, de grande amadurecimento, e para isso também a gente olha muito para processo. Então, tem uma parte toda de pesquisa, tem uma parte toda de desenvolvimento, que a gente está em constante transformação, mas garantir que esse produto, para que ele atinja aquela eficácia agronômica, para que ele chegue até no agricultor, na melhor condição de concentração, que ele não tenha uma variação de concentração da sua composição, que aquele micro-organismo está sendo realmente levado na melhor condição de aplicação. Isso exige também da indústria um processo técnico e um processo de processos, uma tecnologia de processos, para equilibrar tudo isso. O Jorge falou muito das interações, e, quando a gente coloca esse produto a campo, ele sofre diversas interações com diversos outros produtos, isso vai dentro de uma mesma cauda de aplicação, e todos eles precisam performar super bem. É isso que garante uma boa performance agronômica, uma boa performance agrícola. E, se não tiver um produto, um processo, que garanta essa condição, obviamente que o processo e eficácia desses produtos começa a se comprometer. Então, eu acho que a indústria tem olhado muito para isso. A gente conversa entre as empresas, entre o setor, entre a associação, de como a gente lida com isso, de como a parte de registros, a parte regulatória, ela precisa sempre olhar com um olhar de evolução, e, obviamente, um processo de reputação também, que é superimportante. Olhar para como esse produto chega, com qual nível de concentração, com qual eficácia agronômica, venda e pós-venda de uma maneira superassistida, para que esse produto possa realmente atingir a sua performance daquilo que a indústria pensa, a indústria recomenda, é algo que exige um nível de sofisticação técnica, de processos e, logicamente, de pesquisa e desenvolvimento para aquilo que a gente ainda está olhando pela frente. Mas eu acho que o nosso desafio é muito esse, é levar cada vez mais tecnologia. Não dá para pensar em patamares de produtividade, como esses que serão exigidos da nossa agricultura brasileira, sem que a taxa de tecnologia, a taxa de adoção por novos produtos, quando a gente pensa de proteção de cultivos, de reduzir as percas de produtividade, e aumentar a produtividade dos tetos produtivos, das variedades que tem hoje, passa cada vez mais por produtos bons, por produtos de qualidade, por empresas idôneas, que realmente têm essa preocupação com o seu cliente, a preocupação com o agricultor. Muito bom. De fato, todo esse investimento em pesquisa, no final, se traduz em produtividade, e isso me remete a uma outra questão que eu gostaria de tentar abordar aqui com vocês. Uma vez que os bioinsumos conseguem entregar produtividade com esse apelo de sustentabilidade, e também num preço competitivo, eu queria fazer uma reflexão em relação ao mercado tradicional. Sob qual ótica? O mercado de fertilizantes e defensivos químicos é um mercado de dezenas de bilhões de reais. E o mercado de bioinsumos é ainda uma fração pequena. Mas, segundo essa ótica de um custo competitivo, um produto que entrega resultado insustentável, a gente imagina o tamanho da pujança desse crescimento. Como que vocês enxergam o equilíbrio entre a indústria tradicional e essa indústria emergente do bioinsumos? Giz, se puder nos ajudar um pouquinho com essa reflexão, essa é desafiadora. É uma questão bem desafiadora. Mas eu vejo assim, nós chegamos até aqui com defensivos químicos. Como o Jorge falou, sem eles a agricultura não teria chegado até aqui. Agora está vindo a onda dos defensivos biológicos. Uma onda mais sustentável. Ótimo. Cresce muito. Na minha visão, não sei dos meus amigos aqui, um não vai substituir o outro, um não vai acabar com o outro. É complementar. Eu vejo como complementar. Por quê? Por exemplo, para se fazer um produto à base de biológicos, custa muito menos do que um defensivo químico. Para descobrir uma molécula nova, são milhões, talvez bilhões de investimentos e demoram muito tempo. Já os biológicos, talvez em três anos você tenha novos produtos com custo muito baixo. E o que acontece? As moléculas defensivas químicas, muitas delas estão, as pragas, as doenças estão tendo resistência a elas. Elas não estão funcionando tão bem quanto funcionavam. Está diminuindo a eficiência e para trazer novas moléculas é muito caro. E quando você associa ou faz uma aplicação do biológico, aquela praga ou doença que tinha uma resistência ao defensivo químico, que é uma geração resistente, ela vai morrer com a utilização do biológico, isso aí volta a dar uma sobrevida maior aos defensivos químicos. Então, eu acho que sim, o defensivo químico pode ceder um espaço para os biológicos, mas eles vão trabalhar sempre juntos. Mas a agricultura sustentável, para mim, é isso daí. Fala, olha, vão acabar com todos os químicos? Tá, isso é agricultura orgânica, produtividade baixa, não vai ter comida para todo mundo. E quando você acha esse meio termo, algo bem sustentável. Vou te dar um exemplo. Em 2005, a Kimberleet desenvolveu um produto chamado Kim Coach. De que forma? Ela via, a gente via, que os fertilizantes que são colocados no solo se perdiam muito, até 80%. A eficiência do fertilizante médio é de 50%. Então, se joga o dobro de fertilizantes no solo, porque a planta aproveita metade. E nós desenvolvemos um produto que melhora a eficiência, o aproveitamento. Então, a gente consegue diminuir, sem diminuir produtividade, em 30% a quantidade de fertilizantes. Isso é muito sustentável. Você entendeu? A gente está falando de biológicos. A Kimberleet também desenvolveu o produto à base de extratos orgânicos, o extrato de plantas que aumenta a resistência das lavouras por uma praga, por uma doença. Você entendeu? Sem ser químico. Então, a sustentabilidade está indo nesse caminho também, além dos biológicos. Ok? Eu acredito que também são complementares. Eu acho que, ao longo do tempo, tende a crescer um pouco mais dos biológicos em função da resistência. E acredito que é uma mudança um pouco de paradigma. Os biológicos são preventivos. Então, você tem que olhar de forma holística. Tem que ir buscar o equilíbrio. E os químicos são corretivos. Enquanto nós não tivermos esse equilíbrio, enquanto não tivermos essa maturidade, enquanto não evoluirmos, o agricultor não tiver isso como uma ferramenta, que ele faça e consiga ver o cálculo de que ele consegue equilibrar, não eliminar todas as pragas, mas produzir de uma forma equilibrada. Ainda nós vamos conviver por longo tempo com os preventivos e os curativos. E também, nesses aspectos de nutrição e aproveitamento, nós vamos ter uma evolução muito grande. Nós temos, por exemplo, um produto, que é um micro-organismo, que ele solubiliza o fósforo preso no solo. Como o fósforo subiu com a guerra da Rússia e Ucrânia, com a pandemia, muitos agricultores, sem perder produtividade, reduziram muito a utilização de fósforo, se valendo do micro-organismo que tem a capacidade de solubilizar isso no solo. Então, são muitas ferramentas e eu acho que nós vamos evoluir bastante. Só adicionar, eu acho que tem toda uma parte de produtos que nós sempre falamos, pesquisa de desenvolvimento, produto, tecnologia, o que é complementar, o que é substitutivo. Mas, acho que tem um outro foco disso, que para mim também é determinante, que é o comportamento do produtor. O comportamento do produtor está mudando e está mudando em uma velocidade muito rápida. Quando nós falamos de biológicos hoje, que é uma tecnologia recente, apesar do micro-organismo ser algo muito antigo, mas o produtor rural, o agricultor, a usina, ela está mais aberta a usar novas tecnologias e a testar novas tecnologias. Então, a gente está quebrando esse paradigma, que era um paradigma até, inclusive, da própria indústria, de que isso não funciona, de que isso é algo orgânico, disso que é para ecoambiental. Então, acho que tem alguns preconceitos também, que a própria indústria também vem derrubando e o produtor rural vem mudando também. Acho que essa mudança de comportamento do produtor rural é fundamental para que esse crescimento dessa indústria, que hoje cresce em uma taxa acima de 40%, 50%, o mercado de insumos biológicos, safra 21%, 22%, foi algo em torno de 6 bi de reais. Então, como cresceu esse mercado? O mercado normalizado de químico, considerando o preço de estoque, é um mercado de 13 bi de dólar, para a gente entender um pouco dos tamanhos e relevâncias de cada um dos mercados. Mas, para mim, o fator fundamental disso é o comportamento do produtor rural. Acho que esse, para mim, ele está mais aberto, tem novas gerações vindo também, que estão mais suscetíveis a isso, estão mais atentas às questões de ESG, estão mais atentas às questões de sustentabilidade. Então, a gestão por metro quadrado, que a gente fala, ela está cada vez mais ativa, e mais no nível de consciência maior, hoje, por parte da agricultura brasileira, e a pecuária também começa a entrar nesse caminho também. Acho que, para mim, o comportamento do produtor é algo que a gente tem que olhar e tirar o chapéu de poder testar essas novas tecnologias e aumentar a taxa de adoção. Ou seja, no final da história, o próprio produtor hoje se preocupa com o manejo sustentável. Acho que o movimento, essa mudança de paradigma é essa. É uma agricultura onde você não está totalmente focado na rentabilidade daquela tua fazenda, mas também a sociedade pressiona para um manejo mais sustentável e o caminho natural é que isso se perpetue. Senhores, o nosso tempo aqui, infelizmente, se esgotou. Acho que a gente teria uma série de assuntos para conversar. Eu queria agradecer aqui a participação de vocês, parabenizar pela empreitada de cada um de vocês em suas respectivas empresas. Enfim, acho que temos uma jornada muito interessante para acompanhar pela frente, como esse mercado vai se equilibrar, porque são muitos players investindo no mercado biológico. e, enfim, bons capítulos pela frente. Muito obrigado. Obrigado. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.